Gente, aí o Ceará fez o seguinte, ó, não goleou, mas venceu, e venceu tecnicamente um adversário mais frágil do que ele, mas o placar mínimo garantiu a liderança do vovô no campeonato cearense. Jogo valendo pontos, confronto direto, mas em dia de homenagem especial. Parabenizar, né, elas por chegar nesse patamar, poder apitar um jogo de Série A do cearense, então isso é muito importante também para elas, importante para o futebol também. Eu acho que elas merecem muito mais do que simplesmente homenagem, assim, eu acho que elas necessitam e elas clamam principalmente, não é nem pela questão de igualdade, mas é pelo reconhecimento daquilo que elas realmente representam na nossa vida e na nossa sociedade. Quando a bola rolou, o Ceará tratou de construir sua vitória. No fim das contas, a vitória é a mais importante, né, que bom que eu pude contribuir, é isso que cada um faz. Eu, claro, apareço mais por ter feito gol, mas todo mundo tem a sua parcela, mas é um jogo difícil, num campo também que é complicado, a gente conseguiu aí engatar a segunda vitória seguida, coisa que não tinha acontecido até então. Depois dos três gols marcados contra o River no Piauí pela Copa do Nordeste, Rafael Sobbs fez seu quarto gol pelo Ceará na temporada e o seu primeiro no cearense. Ele é tecnicamente capaz, mas é muito mais do que isso, entendeu? Vou te falar assim, é muito mais do que isso. Um atleta para ser multivencedor, multicampeão como ele, é muito mais do que simplesmente a questão técnica. Um atleta como o Praz não é só a questão técnica como goleiro. Eles têm pensamentos, eles têm uma cabeça vencedora, assim, né. Além de erros em chances claras e da falta de intensidade ofensiva, o Atlético Cearense também teve seus méritos no jogo. Não entregou a bola para jogar em contra-ataques e também criou oportunidades. A equipe encarou o Ceará, a certo momento tivemos chance até de empatar o jogo e virar, mas a gente sabia que era um jogo difícil, sabemos do potencial do adversário. Agora é correr atrás e brigar para uma vaga da Série D. O Ceará não perdeu a oportunidade de assumir a liderança do campeonato. Ao vencer o Atlético Cearense por 1 a 0, a equipe também deu um passo importante na busca da classificação para as semifinais do estadual. Era um adversário direto, eles estão com seis pontos, podiam nos passar e numa situação que não dependesse nem mais da gente apenas, né. Então a gente já cria uma situação interessante para poder buscar aí, quem sabe, as primeiras colocações, que é o nosso objetivo, é ser primeiro colocado, não tem outro objetivo. A partir de quinta-feira, o Ceará terá pela frente quatro partidas e em jogo duas classificações. Serão dois jogos contra o Vitória pela terceira fase da Copa do Brasil e duas partidas pela Copa do Nordeste contra o Esporte em Casa e o CRB em Alagoas. Esses confrontos irão definir o destino do vovô nas duas competições. É, daqui para frente só tem jogo importante para o Ceará, viu, seja pelo Campeonato Cearense, não, o Campeonato Cearense está encaminhado, né, mas pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil. E o Anderson na coletiva falou uma coisa que é muito importante, o Ceará teve o tempo todo correndo atrás, né, de buscar, principalmente na Copa do Nordeste, no Campeonato Cearense também deu uma enganchada por conta de dois empates. E aí agora meio que chega na situação de corremos atrás, chegamos aqui, dependemos só de nós. Aí talvez até para a forma de montar as equipes dele para esses jogos pode ser de forma mais interessante. A gente viu de novo um Ceará meio que, sabe, jogando para o gasto, talvez... Jogando para o gasto. Jogando para o gasto, perdeu pelo menos duas chances claríssimas no primeiro tempo de deixar o jogo mais tranquilo ainda, o Vinícius perde um gol que ele não costumaria perder. Aliás, ele fez uma partida bem ruim, né? Bem abaixo do que ele pode. Bem abaixo do que ele pode. Continua sendo para mim a melhor contratação. É, é, e é a grande reserva de talento dele para frente. Principalmente porque a gente não imagina o Anderson jogando com ele e o Felipe. Fica muito claro que... E o Fernando Sobral, que é queiro ou não, é um jogador mais burocrático, mas entrou bem. O Fernando Sobral é o Marlon do Fortaleza. É, é isso. É o cara que é o robozinho, que tudo que o Anderson pedir ele vai tentar executar. E em um certo momento... Talvez um pouco mais ousado, porque ele tenta bater no gol, né? É para raio demais. Talvez um pouco mais ousado que o Marlon, porque às vezes ele tenta bater mais no gol, tenta se chegar, mas conseguiu o resultado, ok. E aí, aquela coisa de empatar todo jogo, passou, certamente dá confiança e vai agora para uma semana de dois clássicos, cara. É vitória e esporte. Independente das competições, maiores camisas da região se encontrando. É vitória e 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 é vitória.